E então a vaca pulou sobre a lua? Hum, acho que poderíamos usar um chocalho maior no pescoço da vaca. O espaço não deveria ser preto. Há estrelas por toda parte. Elas não deveriam iluminar tudo ao redor? Você não vê estrelas onde quer que olhe, porque algumas delas não existem a tempo suficiente para que sua luz chegue na Terra. Saturno não é o único planeta que tem anéis. Os gigantes gasosos Urano, Netuno e Júpiter têm anéis também, mas são finos e quase impossíveis de se ver. A NASA pode converter ondas de plasma, ondas de rádio e campos magnéticos em faixas de áudio e ouvir o que está acontecendo no espaço. Eles gravam todos os tipos de sons intrigantes, de bips a uivos semelhantes ambulâncias. Ao mesmo tempo, o próprio espaço é um lugar estranhamente silencioso. Existem algumas ondas sonoras e vibrações, mas as pessoas não conseguem percebê-las. Os oceanos cobrem mais de 70% da Terra. Em média, o oceano tem o equivalente a 8 Empire State Buildings de profundidade, e menos de 5% de suas misteriosas profundezas foram exploradas. É até possível encontrar lagos e rios sob o oceano. Eles são mais densos do que o resto da água ao seu redor, então dá para ver claramente a diferença. Quando os tubarões precisam do seu café matinal, eles simplesmente vão a um café. Em 2002, pesquisadores descobriram uma área no oceano pacífico chamada White Shark Café, para onde tubarões brancos vão durante o inverno. Eles se reúnem, contam piadas e riem das histórias de quantos humanos eles assustaram. E depois voltam para a costa para nos assustar um pouco mais quando o clima fica mais quente. Você já tomou um Great White Lutte? E experimente! Você pode saborear o alho com os pés. Esfregue um dente bem nos pés. É claro, tire as meias antes. E espere. O produto químico responsável por seu cheiro único pode ser absorvido pela pele, mesmo que ele nunca tenha estado em sua boca. A propósito, as lagostas podem fazer o mesmo. Bem, elas na verdade provam qualquer comida com os pés. No Tibete, há maçãs diamante negro, que não são verdes nem vermelhas, mas roxas escuras. O local onde elas crescem tem bastante luz ultravioleta durante o dia e as temperaturas caem drasticamente durante a noite, o que faz com que a casca da maçã fique com uma cor mais escura. A Austrália tem um lago de uma cor naturalmente rosa chiclete. A cor em comum do lago Rillier acontece devido ao pigmento de um certo tipo de alga que vive por lá. Há um tipo específico de água-viva que é realmente imortal. É, isso pode servir como um logotipo para uma empresa de seguros de vida. A Terra está orbitando o Sol, mas a velocidade não é fixa. Nós não sentimos isso, mas está diminuindo com o passar do tempo. Então nosso dia terá 25 horas de duração, em cerca de 175 milhões de anos. Portanto, não planeje essa hora extra em sua agenda ainda. O espaço é enorme, mas obviamente há muitos lugares vazios, pois há mais árvores, 3 trilhões, em nosso planeta, do que estrelas na Via Láctea. Apenas algo entre 300 e 400 bilhões de estrelas. Os avestruzes, na verdade, não escondem a cabeça na areia. Quando eles se sentem em perigo, abaixam a cabeça, pescoço e corpo até o chão, o que os torna um pouco menos visíveis para os predadores. Seu pescoço de cor clara se mistura com a areia, então parece que sua cabeça está escondida lá embaixo. Na Terra, as pessoas estão acostumadas com o belo pôr do Sol pintando o céu em tons de laranja, vermelho e amarelo. Em Marte, no entanto, o céu normalmente vermelho-rosado fica azul quando o Sol se põe no horizonte. É porque Marte está muito mais longe do Sol do que a Terra, tornando a luz solar menos intensa. A poeira fina na atmosfera marciana absorve a luz azul e se livra das cores mais quentes que você normalmente vê na Terra. Seja azul ou amarelo, ambos os pôres do Sol são simplesmente espetaculares. Na Terra, as ondas sonoras fazem as moléculas do ar vibrarem, e é por isso que somos capazes de ouvir o som. Outros planetas e luas permitem que o som viaja através de meios como suas atmosferas e oceanos também. No espaço, porém, diz-se que não há som, pois não há moléculas para vibrar e emitir ondas sonoras. No entanto, nem todos os pesquisadores concordam com isso, já que o espaço não é apenas um vácuo de isolado. Entre o vazio, há nuvens de gás e outras partículas perdidas. E, dependendo de onde você está, as ondas sonoras podem ser possíveis. Os humanos exploram o espaço há mais de 60 anos, e o esforço certamente valeu a pena. Todos os planetas do nosso sistema solar já foram explorados, até mesmo os planetas anões de Plutão e Ceres. A maior parte da exploração foi feita pelo programa Voyager da NASA, que começou em 1977. As Voyager 1 e 2 coletaram informações sobre os planetas, suas luas e seus sistemas únicos de anéis e campos magnéticos. Essas espaçonaves gêmeas continuam enviando dados de volta à Terra, e a Voyager 1 está atualmente no espaço interestelar. Em 2011, os astrônomos descobriram um enorme reservatório de água simplesmente flutuando no espaço em torno de um buraco negro supermassivo chamado quasar. Vapores de água flutuantes foram encontrados em todo o universo, mas não são tão comuns. Esse reservatório em particular contém cerca de 140 trilhões de vezes a quantidade de água dos oceanos da Terra. É o mais antigo, o maior, e a mais de 12 bilhões de anos-luz de distância, é o mais distante conhecido pela humanidade. Aristóteles disse uma vez que o ouro era água solidificada no solo e misturada com os raios do Sol. Outros tinham certeza de que era feito com a ajuda da pedra filosofal. Quando os antigos incas viram o metal pela primeira vez, decidiram que aquela coisa caindo do céu eram lágrimas de uma criatura mítica. Mas sua verdadeira origem parece muito mais épica. Vamos a um passado muito distante. Há um tempo em que não havia pessoas nem animais. Nem os dinossauros existiam ainda. Uma época em que as formas de vida mais simples estavam apenas sendo constituídas. Nosso planeta parecia um enorme caldeirão de elementos químicos. Havia vulcões em erupção, terremotos e relâmpagos o tempo todo. Foi há cerca de 3,9 bilhões de anos. Durante este período, enormes asteroides voaram pelo nosso sistema solar. Eles caíram em Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É possível que também tenham ido parar na Lua e deixado grandes crateras nela. Houve um verdadeiro apocalipse em nosso planeta. Mas, felizmente, ninguém sentiu porque ainda não havia vida. Junto com a destruição, os asteroides trouxeram metais. Mas estes existiam antes disso? Claro, o núcleo terrestre é composto principalmente de elementos como o ferro. A partir daí, se espalham para a crosta terrestre, se misturam com o magma, entram em contato com o oxigênio e se combinam com outras substâncias. Mas como entraram no núcleo? Átomos simples de hidrogênio e hélio se fundiram e formaram elementos mais pesados dentro de estrelas gigantes. Então, as supernovas explodiram e originaram grandes nuvens de poeira e gás, que atingiram nossa galáxia e começaram a girar em torno do Sol. Com o tempo, essa poeira e os restos de estrelas resultaram em planetas, incluindo o nosso. Os metais que estão nas entranhas da Terra são difíceis de obter. E não teríamos a tecnologia atual se não fosse aquela chuva de meteoros que os deixou na nossa superfície. Existem duas teorias. A primeira sugere que poderosas explosões de supernovas longe do nosso universo formaram muitos metais da tabela periódica. Durante a explosão, a função nuclear começou e criou átomos de ouro. Então, a onda de choque jogou esses pedaços quentes em direções diferentes. Eles voaram por um longo tempo, esfriaram no espaço frio e chegaram ao nosso sistema solar. A outra teoria diz que o ouro e outros metais surgiram por causa da fusão de duas estrelas de nêutrons, que são gigantes poderosas muitas vezes menores em tamanho que o Sol, mas diversas vezes mais pesadas. São objetos com tremenda força gravitacional e densidade. A colisão formou uma intensa explosão de raios gama de radiação, que pôde sintetizar ouro. Em 2017, os astrofísicos observaram a colisão de duas estrelas de nêutrons pela primeira vez. Eles encontraram vestígios de metais pesados, incluindo ouro, usando detectores de ondas gravitacionais. Portanto, essa teoria parece a mais provável. E se formos ainda mais longe? De onde surgiram as estrelas? Nuvens de poeira e gás estão espalhadas por todo o universo. Elas se misturam, combinam em uma massa e crescem como uma bola de neve. Então se espremen e formam uma força gravitacional. Quando todo o material colapsa, passa a esquentar. E então essa onda de energia dá vida a uma estrela. Alguns físicos entendem que algumas delas, durante sua vida, podem produzir a maioria dos elementos da tabela periódica. Se essa teoria for verdadeira, então nosso corpo também consiste em estrelas. Podemos fazer parte de uma gigantesca supernova que explodiu há bilhões de anos no outro extremo do universo. Mais de 50 anos se passaram desde o surgimento dessa teoria, mas ninguém aprovou ou refutou. Ok, vamos voltar ao ouro. Um dos maiores depósitos do mundo está no sul da África. Os cientistas acreditam que o metal precioso apareceu lá há mais de 2 bilhões de anos, após a queda de um meteorito gigante, e tem certeza de que está escondido nos oceanos. De 10 a 20 milhões de toneladas dele podem estar debaixo d'água. Mas não como grandes pedras, e sim minúsculas partículas dissolvidas em líquido. A extração é muito cara. Agora vamos descobrir como o ouro é retirado e transformado em joias. A princípio é encontrado em depósitos, grandes extensões de terra ou rocha dentro das quais está escondido. Os trabalhadores usam picaretas, pás e máquinas para extrair pedaços brilhantes, que em seguida são dissolvidos em um ácido especial que separa o metal dos sólidos. Depois, outras substâncias são removidas dele por fusão ou com flora gasosa. Após esse processo, o ouro é verificado quanto à pureza. 99,9% é a referência. Pronto, agora está pronto para uso, seja como uma joia ou parte de um dispositivo eletrônico. Os metais mais raros da terra também vieram das estrelas. Estou falando de ródio e irídio, que são várias vezes mais caros que o ouro, não por causa de sua beleza, mas por seu valor prático. Por exemplo, ambos podem transformar gases nocivos em inofensivos, e 90% da demanda deles recai sobre o mercado das montadoras de veículos, principalmente na fabricação de catalisadores automotivos. Eles são necessários para limpar gases nocivos. Quando as substâncias tóxicas produzidas durante a combustão do combustível entram em contato com esses metais preciosos, se transformam em suas formas mais seguras. Uma micro camada de ródio e irídio é aplicada nas paredes do cilindro do catalisador. Ouro, platina, ródio e irídio são os metais mais caros. Mas e os mais duráveis? É um pouco complicado determinar um vencedor, porque a força de cada um depende de quatro critérios. Primeiro, resistência à tração, que é a capacidade de resistir ao rasgo. Por exemplo, a massa de modelar tem baixa resistência à tração, porque pode ser esticada facilmente em diferentes direções. Entre os metais, o tungstênio é talvez o menos elástico. Outro critério é a resistência à compressão. E aqui, o cromo é um dos mais fortes. O terceiro é a resistência ao escoamento. Para testar isso, é necessário fazer uma haste ou viga de qualquer metal e tentar dobrá-la e quebrá-la. Aquele que mostra maior resistência tem um alto nível. E o titânio é muito bom nesse aspecto. E o último critério é a resistência ao impacto, que mostra o quão forte é o elemento quando é derrubado ou atingido. Aqui é o ferro que mostra um bom resultado. Cada metal tem seus próprios pontos fortes e fracos. O cromo, por exemplo, tem uma alta resistência à compressão, mas fica fraco se você tentar esticá-lo. Portanto, as pessoas fazem ligas metálicas para combinar seus pontos fortes. Ok, aprendemos sobre os metais mais raros e caros. E os outros elementos? Qual é a substância mais rara do mundo? Conheça o ástato. Existem cerca de 25 gramas dele encontrados em todo o mundo. A taxa de seu decaimento é igual à velocidade de sua formação. Portanto, sua quantidade na natureza não muda. Ele foi descoberto no fim do século XIX. Mas ainda agora, depois de tantos anos, sabemos pouco sobre esse elemento. Em 1869, o criador da tabela periódica, Dmitry Mendeleev, soube que havia uma certa substância numerada 85 no grupo dos halogênios. Este conjunto de não-metais inclui substâncias como flúor, cloro, bromo e iodo. Portanto, o ástato é considerado o mais pesado de todos os halogênios conhecidos e o mais semelhante aos metais. Tem um baixo ponto de fusão e conduz mal o calor e a eletricidade. É quebradiço na forma sólida e possui uma cor escura. Ainda hoje, os cientistas não conhecem todas as suas propriedades. É quase impossível encontrá-lo na natureza, mas os químicos aprenderam a sintetizá-lo artificialmente. Não se sabe ainda como usar esse elemento porque ele é muito radioativo. Mas em alguns laboratórios, foram realizados experimentos usando o ástato para tratar doenças da tireoide. Aqui está uma coisa legal que os cientistas descobriram recentemente. Buracos negros de Schrodinger. Sim, os objetos mais assustadores do nosso universo mostraram ser ainda mais aterrorizantes. Agora sabemos que eles também podem existir em muitos estados ao mesmo tempo. Mas o que isso quer dizer? É o que vamos descobrir. Os buracos negros são titãs misteriosos do nosso universo. Às vezes, parece que quanto mais informações temos, menos sabemos. Eles foram descobertos há pouco tempo, no século XX. E desde então, encontramos vários espalhados pelo universo. Pequenos como uma cidade ou tão gigantes que nem dá para imaginar. Mas a característica mais importante, certamente, é sua enorme massa. E é aí que um estudo recente entra em cena. Cientistas descobriram que os buracos negros possuem propriedades quânticas inusitadas. Cada um pode ser grande e pequeno, leve e pesado, morto e vivo. Tudo ao mesmo tempo. Bem, talvez menos a última parte. Vamos torcer para que não haja nenhum buraco negro vivo por aí. Mas o principal ponto da descoberta é que eles podem estar em todos os possíveis estados simultaneamente. É estranho, né? O que será que isso significa? Bem, a capacidade de ser tudo ao mesmo tempo não é um conceito novo na ciência. Os físicos o chamam de superposição, ou, simplificando, um estado de incerteza. Primeiros físicos quânticos descobriram isso em partículas quânticas minúsculas. Eles perceberam uma coisa muito estranha. Se não observamos uma partícula, ela literalmente existe em todos os estados de uma só vez. E só quando começamos a interagir com ela, olhando, medindo ou só fazendo alguma coisa, é que ela decide em qual estado ficará. Aqui está um exemplo. Imagine que há uma bola dentro de uma caixa. Você não sabe como ela é. E o fato é que, desde que fique dentro do objeto, tem todas as cores ao mesmo tempo. Só quando sai de lá é que finalmente escolhe uma cor. Tudo isso acontece instantaneamente, então não dá pra perceber. Para você, a bola sempre foi azul. Parece assustador, né? E isso levanta muitas questões. Por exemplo, como essas partículas entendem que estão sendo observadas? Como decidem em que estado ficarão? E como o nosso mundo realmente é se só conseguimos enxergar o que nos é apresentado? Claro, essa descoberta causou um rebuliço na comunidade científica. E não é à toa. Tudo parece um pouco maluco. Foi o que o físico Irving Schrödinger também pensou no começo do século XX. As ideias das teorias quânticas eram como delírios para o acadêmico. Foi por isso que resolveu desafiá-las. Schrödinger realizou um experimento famoso. Você provavelmente já ouviu falar a respeito. Mesmo se não souber nada de ciências. Isso mesmo. O infame experimento com o gato de Schrödinger. Mas qual foi a finalidade disso? Antes de mais nada, temos uma caixa e um gato. Dentro dela há um recipiente com gás tóxico e um mecanismo especial. A cada hora, há 50% de chance de que esse mecanismo abra, ou não, o recipiente. Se isso acontecer, o gás tóxico será liberado. E o coitado do gato não irá sobreviver. Se isso não ocorrer, o bichano continuará vivo e bem. Não se preocupe. Isso foi apenas um teste hipotético. Nenhum animal foi machucado. Mas vamos imaginar que há mesmo um gato dentro de uma caixa. E que esperamos durante uma hora. Agora é o momento de olhar o resultado. E é aqui que nos aproximamos da parte mais interessante. Como você acha que essa situação acabará em nosso mundo? Bem, em uma hora, o recipiente vai abrir ou não. E isso definiria o destino do bichano. Depois disso, é só abrir a tampa para descobrir a resposta. Mas na física quântica, tudo é muito mais complicado. De acordo com ela, até abrirmos a caixa, o gato estaria tanto vivo quanto morto. Em outras palavras, o universo em si não sabe o que fazer com esse animal. É como se o bichano estivesse à beira de dois mundos dentro da caixa. E quando você abrisse a tampa, o universo selecionaria aleatoriamente um resultado para o experimento. Mas pra que fazer tudo isso com o coitado do bichinho? Bem, inicialmente, Irving Schrodinger quis mostrar o quão estúpido esse pensamento era. Mas o tiro saiu pela culatra, pois ele provou que a física quântica tinha razão. A situação acabou sendo muito engraçada. Foi tipo, haha, esses físicos quânticos não têm ideia do que estão falando. De acordo com a lógica deles, o gato que está dentro da minha caixa deve estar vivo e morto ao mesmo tempo. Mas, espera. Oh-oh, ela tinha razão. Schrodinger recebeu um prêmio Nobel em 1933. Mas não por causa desse teste. E em 2022, três outros cientistas também foram premiados por mais uma descoberta nesse campo. Alan Aspect, John F. Clauser e Anton Zehlinger. Eles fizeram experimentos em estados quânticos entrelaçados. Mas o que isso tudo representa para nós? Acho que agora teremos que buscar explicações em alguma mágica de mecânica quântica. Infelizmente, a humanidade ainda não se desenvolveu o suficiente para testar nenhuma dessas teorias. Não ainda. Mas temos muitas suposições legais. Por exemplo, a teoria de universos paralelos é uma das tentativas de explicar esse fenômeno. Lembra da bola dentro da caixa? Basicamente, segundo a teoria do multiverso, existe um número infinito de realidades diferentes. Então, sem saber como a bola é, ela existe nesse estado interdimensional e incerto. Mas quando você abre a caixa e olha para o objeto, é transportado para uma realidade qualquer. Por exemplo, para uma onde a bola é azul. Parece maluquice, mas é muito interessante. Muito bem. Mas que diferença essas informações fazem em nossas vidas agora? Como isso está relacionado àquela descoberta recente? Veja bem, os cientistas pensaram, se partículas microscópicas em nosso universo se comportam assim, imagine os objetos gigantes que ficam no espaço sideral. Então, eles resolveram direcionar seus aparelhos não para o microcosmo, mas para partes distantes do espaço. Jacob Bakkenstein, um físico israelense com origem mexicana, foi o primeiro a sugerir que os buracos negros podem ter as mesmas propriedades estranhas. Mas essa teoria precisava ser testada. A pesquisa em si tinha por objetivo encontrar uma conexão entre as partículas quânticas e os buracos negros. Os pesquisadores criaram uma estrutura computadorizada, na qual colocaram uma partícula quântica simulada fora de um buraco negro gigante também simulado. O resultado indicou superposição quântica, ou seja, o buraco negro pode ter vários estados ao mesmo tempo. Ele pode ser incrivelmente gigante e, simultaneamente, não ter massa alguma. E cada um desses misteriosos portões espaciais pode ter várias massas ao mesmo tempo. Nossa modelagem mostrou que essas massas superpostas estavam mesmo em certas bandas ou proporções determinadas, como previsto por Bakkenstein. Disse Madalena Zike, física e coautora do estudo. Ainda não se sabe ao certo o que isso significa. A descoberta em si não nos fez entender mais como o universo funciona ou o que acontece dentro dos buracos negros. Só constatamos uma coisa. Tudo ao nosso redor é muito mais complexo e relativo do que imaginávamos. Quem sabe? Talvez os buracos negros sejam portais entre esses universos paralelos. A esta altura, é impossível desmentir isso. Ou seja, o universo mostrou mais uma vez que é mais estranho, misterioso e fascinante do que imaginávamos. Vamos torcer para que no futuro possamos entender pelo menos um pouco do que está acontecendo nele. O universo é o canto que chega a dizer. Obrigado.